MÉL, o que nós estamos fazendo aqui? A gente está fazendo aqui a sessão de autógrafos na V-Kings de Brusque, 11 da manhã do dia 10 de abril, algumas horas antes do show, nosso primeiro show aqui em Brusque, Santa Catarina. MÉL, o que nós estamos fazendo aqui? MÉL, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos começar pelo melhor cabelo da banda, pelo Nando Melo. Essa ideia só poderia vir de quem? Minha que não é, né? Eu quero ficar perto para ver a evolução do cabelo do Melo. Não sou eu. Aí, ó, resultado aí, ó. Olha só o Melo. Eu sou um novo homem. A gente tem para essas vezes as pessoas. Um novo cabelo. Agora os bichos chegaram, a gente vai tomar conta dos bichos. Não é uma foto. Não é uma foto. Sítio do Homer Aqui em Criciúma Aqui em Criciúma Dia 12 de Abril Dia do Espirro Trabalho com Angara há mais ou menos dois anos e meio E Tive a oportunidade de fazer toda a turnê do Troik Do disco anterior Foi muito legal Mas essa turnê está sendo especial Porque A gente consegue ver A evolução assim Da banda em todos os sentidos Principalmente na questão técnica e na questão É Musical também O A gente está viajando com ônibus agora Então está sendo super confortável assim Para a gente poder descansar Entre um show e outro A gente está viajando com todo equipamento de áudio Com todo o PA Olha aqui ó Tocamos oito vezes a música seguida sem intervalo A miracle in my life Nem os vizinhos aguentaram né Olha ali, volta ali Volta ali E ela falou, eu sou cardíaco Tive que tomar calmante, não consegui nem assistir a minha novelinha Aí o louco do Aquiles resolve acordar e tocar a miracle in my life Oitocentas vezes seguidas Bom Nós chegamos aqui no domingo à tarde E A princípio A ideia era Ensaiar os beckings só com violão E a gente tinha duas Sessões de autógrafos aqui para Promover o show em Criciúma E aí na segunda-feira à tarde A gente já estava completamente entediado E aí a gente resolveu montar todo o equipamento Para ensaiar Só para a gente poder ensaiar todos os dias e tocar Ou seja, nós somos muito burros mesmo Entendeu? Porque a gente podia estar curtindo esse puta espaço Churrasco, piscina Fazer festas todos os dias E a gente preferiu ensaiar A miracle in my life E aí galera, a gente está aqui na Steel Records em Criciúma A loja do Gene Tá ali ó O cara que está trabalhando a semana toda Para que o show do hangar Funcione amanhã Eu quero é comer a coxinha Ó Nandumelo ó Quer ver ó Isso aqui é parceiro aqui de banda Na boquinha do Nandumelo O cara de cavalo Obrigado amigão Cara de cavalo O cara de cavalo Solta a percussão Achei no botão Do Do botão Pra ver se Se me Entendeu? Pra ver se Me interfere ali No Olho igual Música Ele é um animal de verdade, não é um ser humano, vocês não entendem isso? Quebrar um prato é fácil, agora quebrar isso aqui, ele quebrou um pedestal, olha aqui Música 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 Música